No vídeo de hoje vamos trazer aqui informação a respeito de ex-Flamengo e Fluminense que agora reforça o staff do Esporte Clube Bahia. Além disso vamos trazer também aqui informações sobre opções que o treinador de Alicene pode ter diante da ausência de Cauli. Para completar, tem entrevista com o Tassiano em base do Bahia na seleção brasileira. E se muito mais e mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vamos que vamos. Fala nação Tricoloma, boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um Plantão do Bara, mas antes de ver isso é aquela dica para você que não conhece todas as vantagens da Lanistar. Gente, a Lanistar é uma empresa de cartão de pagamentos que propicia você ter uma conta digital e com essa conta você tem acesso a várias vantagens. Dentre elas, esse cartão digital com tecnologia de primeira, segurança máxima também. Além de tudo isso, sem qualquer custo. Para completar, você tem acesso a operações bancárias, dentre elas piques, boletos, transferências e tudo isso sem pagar nada. E com máxima segurança da Lanistar. Clique aqui no link, fique certo no pré-comentário e também na edição do vídeo. Baixe o aplicativo da Lanistar, conheça todas as vantagens, leia com calma e aproveite aí a oportunidade, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui, tem Bahia na seleção brasileira. E é ele justamente, nosso meio campista da base, Sub-17, Sidney. O Bahia apostou, nosso pivete de aço, Sidney, participou do Media Day da seleção para a Copa do Mundo Sub-17. Tá aí, gente, bacana, parabéns a ele. É um atleta que vem crescendo em produção, já passou pela seleção de base, desta feita, coroado com a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Que ele vá feliz com a seleção e volte feliz com muita coisa para compartilhar com o nosso trecolor de aço. Agregando, claro, conhecimentos técnicos e também valorizando o seu ativo enquanto jogador do clube. Outra informação que eu trago agora é sobre a opção, de repente, para a substituição de Cauli. E a gente vai ver aqui o desempenho do Bahia sem Cauli. Tá aqui, gente, veja o desempenho do Bahia sem Cauli e quem são os candidatos a substituto do Meia. Camisa 8, desfalca a equipe contra o Palmeiras neste sábado. E aqui atrás. A noite da última quarta-feira não foi de boas notícias para o Bahia. Além de sair derrotado, o Tricolor perdeu o Meia Cauli para a partida neste sábado diante do Palmeiras. Sem camisa 8, o desempenho do esquadrão cai de 40% para 33%. Cauli recebeu o terceiro amarelo e vai precisar cumprir suspensão automática. Mas, antes de ser divertido, ele já tinha deixado o campo de jogo por causa de dores no músculo adutor da coxa direita. De acordo com a apuração do GE, Cauli acordou com menos dores nesta quinta, mas vai passar por exames apenas na sexta em Salvador. E enquanto a delegação Tricolor segue para São Paulo, de enfrente do Palmeiras, o Meia retorna para Salvador e inicia tratamento de ouro na partida contra o Fluminense, marcada para a terça. Por sinal, boa notícia ter acordado com menos dores. Recentemente, o camisa 8 se recuperou de uma lesão no joelho. Depois de seu retorno ao time, o Bahia venceu três jogos em sequência. A primeira derrota aconteceu justamente contra o Cruzeiro, em jogo em que o Meia foi sacado ainda no primeiro tempo. O Tricolor já perdia o confronto. Quando o Cauli não joga, as coisas não costumam caminhar bem para o Bahia. Ele esteve em campo em oito das nove vitórias do Tricolor na Série A. Sem o Meia, o esquadrão venceu apenas o Lanterna Coritiba. Vejam vocês que situação. Substituto. Na Oli tem oito participações para gol no Brasileiro, com seis assistências e duas bolas na rede. O Meia é a principal referência técnica do elenco. Quando desembarcou em Salvador e encontrou Cauli, Sene montou um meio de campo com o Rezen e o Diago Felipe Tassiano mantido após o retorno de Cauli. Naquele momento, quem perdeu a condição de titular foi Rafael Ratão. E o atacante foi justamente a escolha de Sene para entrar no lugar de Cauli durante a partida contra o Cruzeiro. E aqui, gente, palavras de Sene. Nós temos amanhã quinta e sexta ainda para achar uma solução, ver o sistema que vamos adotar e as estratégias. Temos que analisar também o Palmeiras. Não temos tanto tempo assim, são só três dias de intervalo. Os ajustes são mais rápidos. Por isso, amanhã e sábado, vamos tentar definir. A equipe, outras opções para o Bahia, quanto o Palmeiras são Ademir, Juba e Vitor Jacaré. Está aí, gente, formação de momento. Primeira, destacando, Cauli com mais uma boa notícia. Bom se diga, acordou com menos dores na quinta-feira. Hoje é dia de exame. Qualquer novidade, vocês sabem, a gente traz para vocês. Estou sendo para que seja algo o mais simples possível. De repente, quem sabe, joga contra o Fluminense. Tomara, a gente está torcendo por isso. E a segunda questão é sobre essa alternativa. Creio eu, sinceramente, pelo contexto do jogo, que de repente, Sene pode optar para um meio de campo mais conservador, com o Rezende, Iago Felipe e Tassiano. E aí, buscar contra-ataques com Ademir pela direita, Bia pela esquerda e Everaldo centralizado. Era, inclusive, por que se diga, a minha opção, a não ser que jogasse com três zagueiros, mas a gente torce para que Sene faça uma boa escolha. Falar em Tassiano, ele deu entrevista hoje, no CT Avaristino Macedo. Vamos trazer aqui, porque foi o que ele falou. Para a nação, o tricolor. Está aí, ó. Tassiano, pergunta de Douglas Santana. Tassiano, você esteve no confronto de ida e marcou o gol do triunfo sobre o Palmeiras. O que o elenco do esquadrão pode tirar de bom daquele jogo para surpreender a equipe paulista na casa deles e se recuperar novamente no brasileiro? A gente tinha tirado de lição daquele jogo com a intensidade que a gente teve, de acreditar até o final, que até o gol veio até ali nos acréscimos, se eu não me engano, de acreditar ali no chute que o Daniel estava ali na sobra. É que é continuar acreditando que a gente possa fazer uma boa partida na casa deles. Pergunta de Marcelo Ramos. Bahia vinha de três triunfos consecutivos e num jogo importante como o do Cruzeiro entrou de maneira irreconhecível. O que é que você acredita que aconteceu para a equipe ter tido uma oscilação tão grande? Foi um jogo irreconhecível. A gente vinha de boas atuações, vinha de três triunfos. Até antes do triunfo também, a partida do Flamengo, a gente fez uma boa partida. O grupo todo ali, a gente que entrou em campo, não conseguiu desempenhar o que o Rogério pediu, mas agora já é passado, agora a gente já tem que pensar no Palmeiras, porque é de suma importância para a gente no campeonato. Aí, gente, quem está assistindo a Índegra TV Bahia, canal do Bahia no YouTube, é interessante estar sendo falar sobre isso, porque é um jogo que realmente, não é para esquecer, mas é que fique a lição, foi um jogo fora de curva e a gente tosse para que seja realmente fora de curva e o Bahia volte a desempenhar um bom futebol contra o Palmeiras. Resultado é consequência da partida e entre resultado e desempenho, a gente prefere e precisa mais de resultado, mas que fique a lição e que o Alenco tenha essa compreensão do quanto foi ruim diante do Cruzeiro, o que não pode se repetir perante a equipe do Palmeiras. Outra informação que eu trago agora é uma informação bem interessante, gente, a respeito de reforço para o staff do Esporte Clube Bahia de um funcionário, ou melhor dizendo, de um assessor de comunicação com passagens pelo Flamengo e pelo Fluminense. E o detalhe foi a forma como ele anunciou o ocorrido. Vamos trazer aqui, gente, bem interessante essa mensagem dele. Se trata de Natan de Lima. Ele é jornalista e trouxe com muito orgulho, estou assumindo a assessoria da base do Esporte Clube Bahia. Fazer parte deste projeto grandioso me deixa muito feliz e animado. Aproveitar para agradecer a confiança de todos, da direção. Vamos nessa. Está aí, gente, bem legal ele destacando esse projeto grandioso. É legal ele já vir com esse pensamento. E não só isso, eu vou trazer aqui justamente as passagens dele, que ele é, sim, um jornalista muito conceituado. Ele é do Fluminense, assessor de imprensa do Fluminense, inclusive está aí. Inclusive aqui é bom também trazer que ele era assessor do Fluminense já há mais de 10 anos, desde julho de 2013. Antes disso ele passou pela Globo como repórter, foi assessor de comunicação do Flamengo por quase 3 anos, depois passou por outras mídias, repórter do Grupo Lance, dentre outras. Mas está aqui essencialmente ele vindo do Fluminense, onde foi assessor de imprensa por mais de 10 anos e também teve passagem pelo Flamengo. Dois destaques, é bom sempre reforçar a base, independente da função. Isso mostra que o Bahia está buscando os melhores no mercado. claro, isso vai ser repercutido dentro das quatro linhas. Para mim é questão de tempo, é bom que a gente tenha consciência disto, ainda que não seja contratação direta para as quatro linhas, mas repercute sim, comunicação, estruturação, acompanhamento também da base. Isso mostra, inclusive, esse objetivo do Bahia de ser reforçado os melhores profissionais, seja para a comunicação, seja para outros ramos, mas claro, isso é gradativo. E segundo, trazendo um profissional de muito conceito, mais de 10 anos de Fluminense e que vem aqui de forma bastante empolgada empolgada e deixa claro, fazer parte deste projeto grandioso me deixa muito feliz e animado. É muito importante que profissionais venham para o Bahia com esse pensamento, com essa empolgação e com essa alegria. Mas está aí esse registro, formação para a nação Tricolor. O Bahia agora tem mais um reforço para o seu staff desta feita, ex-fluminense, ex-flamengo, Nathani Lima, é o novo assessor de comunicação da base do Tricolor de A. Só é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, não vai assistir não. Clique aqui no link e fique saído no comentário e também na edição do vídeo e baixe o aplicativo da Lêninstar para conhecer todas as vantagens. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.